Para ti, Tia, para que sufras Bem, não sabia que o amor era mentira Que os besos eram falsos e cheios de hipocresia Como has engaçado a um carinho Que era tão puro e sincero Que sempre te brindou uma paixão Com a alegria de seu coração Não quero ver-te mais, vete de meu lado Porque és mala sombra em minha vida Estou seguro que sem ti seria muito feliz Porque foi para mim um engaço mais Estou seguro que sem ti seria muito feliz Porque foi para mim um engaço mais Vete de meu lado Não quero ver-te mais Não quero ver-te mais Vete de meu lado Porque és mala sombra em minha vida Estou seguro que sem ti seria muito feliz Porque foi para mim um engaço mais Estou seguro que sem ti seria muito feliz Porque foi para mim um engaço mais Estou seguro que sem ti seria muito feliz Estou seguro que sem ti seria muito feliz